É a minha bundinha, com o meu shortinho. Ih, mãe, mãe. Vou responder algumas perguntinhas. Estou em paz, estou leve, estou loigo e estou ouvindo MPB. Meu irmão, essa pergunta tem sempre. Sei lá, minha irmã. Sei lá, o que? Embora, não sei lá. Enfim, vem. Eu acho que sou, mulher. Eu acho que sou. Estou com saúde, estou aqui, estou com medo, estou acordando, me alimentando, comendo. Posso viajar, posso conhecer coisas, posso estar com o povo. Eu acho que sou feliz. Se não for felicidade, não sei o meu que é, não. Ah, mas tem medo todo dia que a gente está. Oh, que filhão, que felicidade. É lá, o que é felicidade? Sou feliz, tem um teto para dormir, tem uma coisa, tem um negócio, tem um trabalho, tem um propósito. É, é. É para me sustentar o quê? De ser mais feliz como é. O quê? Eu não entendo. O que é felicidade é o quê? Sou feliz, não sou feliz, não. Tenho cara que eu não sou. Porra, virou até o letra. Eita, pega a doida. Minha filha, na real mesmo, vou mentir, se não me dizer, se não me dizer, se não me dizer, não é humilde. Eu realizei todos, viu? Sonhos mesmo, todos. O que vem é lucro. Aí que estou criando novos sonhos, mãe. Todos que eu tinha, eu realizei todos. E mais um pouco. Graças a Deus. Ah, quando pergunta assim, porque já deu mais uma chance. Dê, mulher, dê. Mulher que você é besteira hoje em dia, isso é bobagem. Entendeu? Um chifrinho ou outro. Dê uma chance, eu vou ser feliz. Porque o próximo que você conhecer, ele vai botar gado do mesmo jeito. Então, dê uma chance. Bichinho. Procure saber o que foi que rolou. Não, meus pombinhos, não, não. Eu ia brigar muito, eu tenho um gênio forte, entendeu? Eu ia olhar julgando o povo. Sabe? Eu ia rir de coisas que eu não podia rir. Eu ia, entendeu? Não dá não, certo não. Eu ia criticar. Ia botar defeito no povo. Essas coisas que eu faço na vida. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Eu ia, 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 eu ia